E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje eu estou indo nesse exato momento de Lamborghini, rapaziada, ver o novo filme dos Velozes e Mais Furiosos 9, mano, o último Velozes e Furiosos. E eu sei, mano, que no Velozes e Furiosos tem uma Lamborghini, rapaziada, então eu estou indo agora de Lambo e o Renato está indo de Skyline, mano, então a gente vai imitar o cinema, tá ligado? Ele está indo de Brian e, mano, nossa senhora, meu amigo do céu, você está doido, meu parceiro. A gente pegou a melhor sala de cinema, rapaziada, para assistir, estou muito, muito ansioso, tá ligado? Eu amo o Velozes e Furiosos e a gente, mano, vai chegar no shopping causando, tá ligado? Bora, rapaziada, então já deixei o carro dar uma esquentadinha e é isso, mano, vamos nessa, dar ré aqui na Lambo. Rapaziada, já estou com a Lambo aqui. Ele está doido, mano, olha que carro novo, mano, está pega, mano, Renato está de Skyline, esqueça tudo, meu parceiro. Mano, olha isso aqui, mano, como a gente está indo ver Velozes e Furiosos. Está pega, está saindo fogo, está saindo fogo do carro do Renato, mano. Nossa, que louco! Nossa, que massa! Mano, vai imitar, meu parceiro! Chama! Que isso! Bora! Bora! Meu Deus! Que massa, velho! Mano, hoje a gente vai imitar, velho! Nossa, velho! Vamos! Mano, mano, eu estou realizado, juro! Cadê o Renato? Ficou para trás, deixa eu esperar ele um pouquinho. Ah, ele vai por cima, bonitão! Olha que caratinho, olha que caratinho, olha que caratinho, ele vai por cima para descer ali. Mano, saí muito fogo com o Skyline do Renato, vou tentar mostrar para vocês. Olha isso! Mano, eu acabei de ver o TASP, rapaziada, o TASP está de Porsche Amarela. Mano, mano. Uou! Ah, pega, mano! Mano, olha o que tá de fogo Que sai do Skyline Mano, que rolezão, velho Mano, tô amando Amando Vamos parar numa vaga aqui agora Mano, tão parando todo o shopping Todinho Mano Que papo louco, velho Mano, vai estacionar um cara aqui E vai estacionar aqui Eu vou te falar quem Vai ser uma velhinha de 96 anos Com oito filhos dentro Vamos falar assim Vá, eu vou lá por aqui É o que? Busquine e vai vir assim, ó E do seu lado Vai parar o invejoso De caminhoneta O cara vai bater assim Eu não tenho carro desse, eu vou bater Para aqui, velho Rapaziadinha, cheguei, mano Chegamos, na verdade, eu e o Renato E mano, olha só essa visão, velho Quem diria, hein, bebê? Quem diria, mano Que nós achamos vela curioso quando pequeno E hoje a gente Mano, você tá indo com o carro do seu sonho Que é um GTR E você, eu acho que um carro que nem é do seu sonho Nem é do meu sonho Porque isso aqui, mano Eu vi lá no videoclipe do Acon Quando eu... Em dois mil e... Mano Acho que nós dois tá realizando um sonho aqui Nós tá vivendo um sonho Eu acho que nós dois tá realizando e vivendo um sonho Porque um, meu, de ter um Skylar em GTR Tipo assim, eu nunca pensei na minha vida Que eu ia ter um dia Aham E você numa Lamborghini, mano Sim E ele ali numa Ninja Aí, ó Boa Já pensou ter uma Ninja? Ele nunca pensou também E aí? Mano, de verdade mesmo Que bagulho louco, velho Olha só isso aqui Mano, eu nunca imaginei na minha vida Mano, tá andando de Lamborghini, tá ligado? Igual o Renato falou A Lamborghini aparece no filme, mano Uma dourada E, velho, me falaram isso também É, eu acho que é uma galardo, na verdade Mas é a mesma coisa Lamborghini Uma Lamborghini dourada que vai aparecer no filme Mano, vamos assistir agora, Velozes e Furiosos Quem que vai com nós? É eu, você e o Bruno Tá chegando o Márcio aí, o Rodolfo e o Henrique Demorou Mano, ainda bem que o Rodolfo e o Henrique e o Fernando E a Maceda e o Macedão O Macedão também? Aham Aí, mano Então vai colar a rapaziada em peso aqui pra, mano Todo mundo vai assistir o filme, tá ligado? E fora, mano As meninas que a gente também convidou Que é a Fernanda, a Mônica E você já chamou? E a Yasmin e a Letícia É A Ketney pra você? É, também pra mim E a mina do Coronado, que é a minha mina Isso aí é tudo brincadeira, rapaziada Mas vamos partir Vamos assistir Velozes e Furiosos E, mano, eu tô muito, muito feliz, mano Olha isso aqui, meu parceiro Não, isso aqui tá demais, velho Mano, tá demais, mano Eu nunca imaginei na minha vida Tá gravando esse bagulho pra vocês, mano Juro Que louco, né? Quero uma fotinha também Faseadinha Vamos ver, mano Velozes e Furiosos, nove Dez É dez? É o dez? É o dez? É o último? É o dez? Falta realmente dez No meu vídeo eu falei nove Falta um Mano, olha o jeito que eu ia ver Eu vi de Skyline Eu vi de Lambo E, mano, vai ser muito massa Eu não sabia que era o nove E hoje ele vai estar do Brunão Mano, hoje o rolê tá incrível Ô, o Thiago tá ali, a R8 dele Ô, o Thiago tá ali, mano Ali, ó A R8 dele ali A R8 dele ali Mano, eu vi o dez Mano, buguei Buguei muito É o dez aí que a gente já assistiu Mano, de verdade mesmo? Chegamos Tô ansioso, tá ligado? Renato e o Bruno ali Tô pegando os ingressos Mano, é o dez de verdade Não é o nove Porra, o nove foi Dez foi pro universo É verdade, mano Cê tá doido Mano, se eles for pro universo No nove Imagina no dez Cês vão fazer foguete Vamo pegar aqui Já vai pegar todos os ingressos? Todos 8C E já F Já pegou coca? Hã? Acho que não sei, Renato Comprou ou não mesmo tem Porra, irmão Confia, né? Eu vou ter sido aniversário pro Bruno Ah, tá ligado, né, Bruno Tá todos nós Olha lá, guarda de imprimir Então vai ser disputado no aluguel, tá, gente? Tá, pega, Renato Que se comprou o cinema inteiro Vamo deixar o voucher do Jota Vamo dar escondido aqui Vamo chegar? Vamo chegar? Coloca aqui, ó No extintor Aqui, ó Ó, cara Vamo pegar esse que é tudo, ó 812 Isso, 812 Vamo... Já destaca aí É Vamo deixar escondido O Jota Vamo Ô, preguiito Não é válido, não? Vô? Agora? Agora, três horas Ah Oi Oi Será que eu posso? Oi 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 Vocês fizeram... Eu falei assim, eu vi a três horas Eu falei assim, já vai o Jota Não sei o que, não sei o que Peraí, mano, já vamos estar lá Vamos esperar Pra ver Oi, perolinha Tá ligado, né? Mano Vinte e dois Bebê, moleque O Mochi tá falando É, tem uns curatos, né, mano? Eu tenho uma burguinha, meu Pô Você veio com ela? Vim, mano Eu tô perto de 80 Eu vi Quer fazer uma rachinha? Devando, faz Aqui, ó, manda um beijo Oi, tudo bom, Isabelle? Oi, Isabelle Meu Deus Tiago Meu, minha câmera Fala boa, Isabelle Você é desafiado demais Você vai gostar da VIP? VIP Vai ser massa, né? Ah, vai, tirando Ah, mano Eu acho que não vai assistir sozinho Eu falei, esses moleques não vai vir, mas e embora Mas vai, vem, né? Chegou agora, pode ver Chegou no meu lado Comprei, mano É, se for É, bate Bate, mano Tá contado Rapaziada, eu vou lá pegar uma pipoca, então E um refrigerante E partiu, achei Velozes, curiosas e tênis, mano Rapaziadinha, pegou um sorvetico E partiu, meu parceiro Chama Pegou um sorvetico pra nós? Vem os sorvetais É Que envenença 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 Tá ligado, né? Olha, Renato Então, vem, ô bigabudo Vamos, vamos, vamos Tá feliz, né? Tá feliz Vamos Mano, tá no entanto Não enxergando nada No ar, né? Alô, mano Vamos juntos Olha, ó Ilumina, perdeu a sua boca Que isso? Eu vou iluminar pra você, tá vendo? Bem-vindos Ah Estudação Eu sou Ah, mano Puta perda Já cheguei Tá, mano Que susto Nossa Tá começando, mano Chegamos bem na hora Eu vi a potencial Quando o valentão roubou o seu dinheiro A gente precisa de um carrinho de controle Um lâmporinho dourado E um cilindro de gás É, vocês estão ligados Que eu tô ensaiando A minha voz de líder Chama, meu parceiro Você tem que ir na laburquinha Nossa Nossa Mano, igualzinha Olha Igual, igual É a mesma coisa Aham É Igualzinha, meu parceiro Reposição Solta o mini-teste Min-teste O que você tá falando, Loma? Não, não A gente não compilou nada disso Sem visão de retaguarda Cuidado, meninas Porque o beijo vai pegar Tá na hora de velhar Nossa Ah, pega Mas dá uma cartinha, velho Nossa Nossa Vazei, mano Isso, rapaziada Pô, é a mesma Lamborghini É a mesma Tipo da mesma cor, tá ligado? Que esquisito Rapaziada, tem perseguição agora Meu Deus Capito é esse Eu não faço ideia A Lambrou vai salvar todo mundo Para, que merda Uma puta bomba O quê? Bomba Roman, você falou que era um chip de supercomputador Isso não é um chip, é uma bomba E o que rola se ela disparar? Como assim o que rola? A gente tá indo aí Nossa, Lambrou, velho Eu não vou bater o Lamborghini não Nossa, bater Não, não Nossa, acabou Acabou pro galho inteiro Não, não Não, não Olha aí, bebê adorado Ai, não Olha, estragou tudo o carro Rapaziada, acabou, mano Você tá doido, mano Mano, acabou De um bagulho inteiro Não bugou Buguei, mano Buguei Buguei foi tudo agora Ô, Jô Parece o ladrão do container Não acaba nunca Fio Tá calor pra caralho Rapaziada, eu não vou dar spoiler de nada pra vocês Até porque, mano Tem certeza que fiz uma chi Mas, mano Olha lá a Lamborghini Deu pra queira no fogo Meu Deus do céu Ai, mano Tá no bumbum, hein, mano Eu pensei que era o último Mas não é o último Não Não é Vai O Marcio O Marcio chegou Atrasado O Jota chegou Parece que é 10 horas da noite Parece, mas ainda é verdade Nossa, tem que embarcar, viado Daqui a pouco não vai viajar Vambora Rapaziada, colocar o tênis aqui Rapaziada, acabou De assistir o filme Velastro, às 10 Nervo Animal Tem uma lambidorminha Gostou, bebê? Ô, pra caralho Massa, né? Era você lá Tinha todo o filme, rapaziada? Massa caramba Valô, velho E um bora Mano, a gente vai viajar hoje ainda Agora? Agora Partiu pro trip, rapaziada Bora que eu vou perder meu lugar, vai Agora, meu parceiro É, eu também apareci É, eu também apareci É, é, rapaziada Você tá aqui, tá bem? Tá, lógico Desumindo Desumindo Caralho Eu vou seguir a lambo Segui a lambo? Tá lá fora Não, eu vi vocês chegando É, pai Nós não chegamos Eu vou seguir a lambo 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 Eu vou seguir a lambo